Bem, senhoras e senhores, 12º Campeonato Baiano de Panfarras, a grande final da etapa 2006. Patrocínio da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, o apoio cultural da Nova Miron. Então, com vocês! Aplausos 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 É raça, é raça, é muita energia, a nossa história é renascer todos os dias. É raça, é raça, é muita vibração, esse é o lema da compa integração. Aplausos 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?